Música Conhecida como uma das cidades com maior influência germânica, Blumenau encanta os visitantes por sua arquitetura, gastronomia e festas. Com 162 anos, Blumenau é a mais nova contemplada com uma unidade do SESTE-Senate. É um momento muito adequado esse investimento do SESTE-Senate através da CNT, uma vez que aqui serão realizados em média cerca de 2 mil atendimentos odontológicos ao mês, 800 atendimentos em saúde, além de toda uma grande infraestrutura no sentido da qualificação e atualização profissional dos trabalhadores de transporte, o que certamente vem ao encontro das necessidades de desenvolvimento regional pela qualificação da força de trabalho, mas também as oportunidades de lazer por esse espaço altamente adequado, além do atendimento social e em saúde do trabalhador desse ramo. A nova unidade recebeu o nome do líder empresarial Edgar Thompson. Ele foi um dos fundadores e primeiro presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística de Santa Catarina, FETRANSESC. A viúva Adelaide Thompson esteve no evento e falou da homenagem. Eu me sinto muito orgulhosa com essa homenagem, porque o Edgar se esforçou muito para o sindicato das empresas de transporte da FETRANSESC também, né? E infelizmente hoje ele não está mais comigo, já faz 14 anos que ele faleceu, né? Mas ele estaria muito feliz se ele visse isso aqui, é uma maravilha isso aqui, né? A unidade possui infraestrutura completa para cursos, com sete salas de aulas e um laboratório de informática, além de um auditório para 149 pessoas. Na área de saúde, conta com consultórios para atendimento em fisioterapia, psicologia e nutrição, além de odontologia. O SESC Senat de Blumenau terá capacidade para fazer entre 10 mil e 12 mil atendimentos por mês. Uma grande conquista não só para o povo blumenauense, mas para o Blumenau ser uma cidade polo regional. Acabamos por levar essa estrutura a todas as cidades da região. Então é um grande avanço, é um grande ganho para Blumenau e região. Para as atividades de lazer e esportivas, a unidade possui um ginásio poliesportivo coberto, parque infantil, quatro churrasqueiras, duas quadras poliesportivas e dois campos de futebol society. Ela está estrategicamente colocada de maneira que ela possa atender, dentro desse propósito, não só o transporte de carga, o transporte de passageiro, taxista, todos aqueles que se relacionam com o modal da CNT e do SESC Senat, como também uma população que ainda não tinha até então uma estrutura desse porte nessa região. O SESC Senat está presente em Santa Catarina com dez unidades, incluindo a de Blumenau. Para o presidente do SESC Senat, senador Clésio Andrade, a chegada de mais uma unidade ao Estado é uma forma de contribuir ainda mais com o desenvolvimento da região. Blumenau é uma cidade muito importante, diversas rodovias federais passam por ela, há uma movimentação de veículos, principalmente caminhões muito grandes, também circulação de turismo muito intenso, e nós também somos voltados para isso, taxistas, muitos taxistas também. Ou seja, tudo que envolve transporte, Blumenau é quase um centro realmente de uma grande circulação logística. Então essa foi a escolha técnica e a escolha política, esforço realmente dos nossos empresários, do trabalho do nosso presidente Pedro, que tem sido um cobrador, cobra da gente essa importância, esses investimentos importantes aqui para Santa Catarina. Em 20 anos, o SESC Senat realizou mais de 100 milhões de atendimentos em todo o país. A unidade de Blumenau está localizada na rua Ricardo Jorge, 777, bairro Itoupava Central.